Olá, camaradas, tudo bem? Como é que vocês estão? Desculpa não ter postado o vídeo ontem, vou postar o vídeo hoje, sábado, no momento que eu tô gravando isso aqui. Tive alguns problemas de saúde, passei muito mal ontem, sexta-feira, é a adaptação, enfim, às medicações que eu tô tomando. E tudo certo, as coisas vão melhorar daqui pra frente, vocês verão. Eu quero pedir pra você se inscrever no canal, se você não for inscrito, ativa o sininho, mesmo que você seja inscrito, ativa o sininho, desativa, ativa de novo, pra ver se o YouTube manda as notificações pra vocês. A visualização ainda está baixa, não tá nem perto do que já foi um dia. Eu gostaria de ter novos inscritos e não desinscrições. Se inscreva, pede pra aquele teu camarada que costumava me ver, ou o Vina voltou, tá? Se você quiser contribuir também com o canal ou com o Movimento Brava Gente, na descrição vai ter aí, tem Catarse, que é como se fosse aquele Apoia-se, sabe, Vaquinha? Tem a minha própria conta, tem Pix, enfim, tem uma série de formas aí pra você me ajudar, porque eu tô desempregado ainda, não por muito tempo. Tomara que dê certo uma coisa aí que a gente tá preparando. Nossa, mas tá um calor danado aqui em São Paulo. Pessoal, bom, segunda e terça-feira vai ter, haverão, haverá as eleições, não é haverão, haverá as eleições do Senado e da Câmara. Acho que a Câmara é segunda-feira, terça-feira, Senado. Posso estar errado, pode ser o contrário, tá? Bom, o PDT, o partido ao qual eu sou filiado, está defendendo a candidatura do Baleia Rossi. Tá acontecendo um cenário meio estranho, porque o Baleia Rossi não é exatamente um cara de oposição, mas mesmo assim a gente tem um acordo em que quase toda a esquerda progressista votará nele se não houver traições. Mas o Baleia Rossi não tá fazendo muito bem o seu trabalho, né? Ele foi no Roda Viva, falou umas besteiras lá que ele não é exatamente um cara de oposição, eu sei que ele usa esse discurso pra se aproximar um pouco dos caras que vão votar no outro lado, que é o Arthur Lira, e eu sei que, de uma coisa, assim, o Bolsonaro vai estar na mão do Legislativo nessa segunda metade do mandato dele, que se iniciou esse ano, né? Nem com o Arthur Lira não tá garantido que não haja o impeachment, o processo de impeachment, a abertura. O Rodrigo Maia poderia abrir um processo agora, mas é um cara que se acovardou frente à sua posição histórica como presidente do Congresso, terceira pessoa mais importante do país, né? Mais poderosa do país. E o Baleia Rossi também é outro que a gente não vai ter certeza se vai abrir, mas que vai talvez atuar como o Rodrigo Maia vinha atuando, né? E aí haverá essas coisas aí de atrapalhar um pouco. Só que, assim, ambos os lados estão oferecendo muitos cargos, né? Deu até aquela pendenga entre o PSOL fechar com a Erundina e uma parte do PSOL, que, se não me engano, é o MAS, eu não sei o nome do movimento dentro do PSOL, que é daquela moça lá, aquela moça mais gordinha, como é o nome dela? Sâmia? Sâmia Bonfim? Sâmia? Sâmia alguma coisa. Namorada do Gualber Braga. Em que essa turma está querendo caminhar junto com o Baleia Rossi. O Baleia Rossi deveria fazer um discurso mais incisivo, como oposição. Sim, deveria fazer, a meu ver, um discurso mais incisivo. Adoro muito a Erundina, mas também concorrer para não vencer. É uma pontuação, é algo típico da esquerda. Mas, tá bom, talvez fosse importante fazer isso se a gente conseguisse ter massa para ir para a rua para pressionar o Congresso a aceitar o pedido de impeachment de Bolsonaro. Não está acontecendo nenhuma coisa nem outra. Então, vamos pelo pragmatismo. Essa aqui é a ideia praticamente do PDT. Não concordo 100%, mas entendo, como entendi também e defendi na época a força da gente na candidatura sucessiva, inclusive, que deu sucesso, do próprio Rodrigo Maia. Mas eu não quero ficar falando disso hoje, não. Eu quero falar de uma outra coisa, sabe? Vou aproveitar esses 12 minutos aqui pedindo teu like ou teu dislike, pedindo muito os seus comentários. No final tem um abacate aí, que é uma tradição do canal. E eu espero que você fique aqui comigo. E eu queria dizer uma coisa para você. Eu recebi, através do Robson, que é um amigo meu, um cara que trabalhou na minha candidatura ano passado, um amigão, um camarada, membro da Brava Gente também, que ele disse o seguinte, olha, tem uma pessoa te procurando e ela está trabalhando junto com o Paulo Graudelli. O Graudelli, um velho amigo, né? Tudo bem, eu fui procurar o próprio Graudelli, não tinha mais o telefone dele. Aí essa pessoa apareceu e falou, ó, está aqui o número dele, fala com ele lá e tal. Eu mandei, no momento que eu mandei, a namorada do Graudelli, esposa, enfim, Mariângela, né? Tem um canal de saúde no YouTube, um canal grande, inclusive, que está crescendo. Ela me mandou uma mensagem com vídeos do Graudelli gravando, né? O vídeo, naquele momento ele não me atendeu porque ele estava exatamente gravando um vídeo e ele estava rebatendo ali uma pessoa, um parlamentar, uma parlamentar no caso, né? Eu entendi na hora, porque como ele falou, fui seu eleitor, eu entendi na hora que se tratava de Tabata Amaral. Você vê uma coisa, né? O Paulo Graudelli não me ajudou na minha candidatura e a gente é amigo. Você vê como que o cara é reto, direto e reto com a situação, né? Por eu não contemplar todas as concepções políticas do Paulo Graudelli, ele não me disse isso, mas provavelmente ele falou, mano, eu não vou apoiar esse rapaz. Eu tenho minhas diferenças com o Graudelli. O Graudelli não acredita em nacionalismos. E eu acredito em nacionalismo, e o meu nacionalismo é específico. É o nacionalismo que eu chamo de mestiço. É o nacionalismo da cosmogênese do povo brasileiro, a mistura étnica, mistura cultural, espiritual também, né? Eu acredito nessa coisa, sabe? Isso pra mim é a coisa mais linda, é um traço lindo do nosso país. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, eu adoro as concepções políticas do Graudelli, eu gosto de ouvi-las, né? Eu gosto das polêmicas que ele encontra, mas eu não concordo 100% com ele. Outro sim, Getúlio aqui dando rabada no celular, outro sim eu fico atrapalhando o Graudelli, tentando cerceá-lo, tentando calar as pessoas que não dizem exatamente tudo que eu gostaria de ouvir, ou que não compreendem tudo o que eu compreendo, né? De vida, de política, de experiência e tudo mais. Espero que o Getúlio não derrube as bandeiras, vem por aqui, vem pela frente. E olha só, camaradas, o Graudelli tá sendo processado pela Tabata Amaral, né? E o Graudelli tá sendo o alvo esses tempos aí, não faz uma cara já, de uma série de pessoas. Bom, o pessoal identitário já foi pra cima dele, aquela moça Sabrina da Tese Onze foi pra cima dele, eu não tô botando todo mundo no mesmo balai, tá? Aquele Henri Bugalho, eles têm uma briga antiga, porque o Henri Bugalho era um cara que ia com o Pires na mão, pedir pro Graudelli dar moral pra ele. O Graudelli no início deu uma certa moral, mas depois viu o quão corrompido é o Henri Bugalho, né? Dessa posição nós compactuamos, né? E aí ele parou de ajudar o Graudelli, quer dizer, o Graudelli parou de ajudar o Henri Bugalho, e o Henri Bugalho começou então a desferir ataques, né? E o Henri foi muito longe, né? Ele mora em outro país, hoje ele é colunista da Carta Capital, apareceu naquele Ilha de Barbados, ridículo, né? Substituindo Cauê Moura, ainda bem que Cauê Moura já voltou pra lá, porque esse sim é um cara autêntico, mesmo que só fale besteira praticamente, enfim. Mas o Henri Bugalho não é parâmetro pra ninguém, né? Ele é um patífis, assim, é um cara mal intencionado, um vendedor de livros, é isso que ele é, assim. No início, quando ele não tinha renda própria no canal dele, ele ficava vendendo livro da Amazon, entendeu? Livro de filosofia. Um menino fake, que fez um conjunto de fakes na sequência dele, um monte de canais aí que cresceram na rabeira do Henri Bugalho, um movimento que ele meio que lidera, né? Um movimento que não raro ataca o Ciro Gomes, não raro ataca quem não é da esquerda, que eles timbram como se fosse a melhor esquerda, a esquerda correta, tal. É um pessoal que também execra nacionalismos, né? É um pessoal que, assim, não contribuímos em nada, só fazem tititi, fofoca de internet, galãs feios, eu não sei se é tudo a mesma turma, mas é um perfil que tem dado certo, aquele historiador, o Henri Bugalho, Samuel Borelli, é um conjunto de caras, assim, puta, sabe? É bem zoado, né? O Ferres, que é um puta líder comunitário, um cara foda de periferia, fica lambendo o Henri Bugalho, dá uma olhada no canal dele, toda semana, eu vou até me desinscrever, porque não dá, entendeu? Toda semana falar desse moleque, enfim, aqui eu não tô caçando views, não, sabe? A questão é que é um canalha, sempre foi canalha, sempre atrapalhou outros canais, e aí quando eu fiz aquela besteira com a minha vida lá, que eu falei que o Bolsonaro tinha que morrer, aquela porra lá que deu um problema enorme, a pauta do Henri Bugalho sobre a minha pessoa foi falar exatamente as mesmas coisas que a direita, mais chucra, mais burra, gabinete do ódio tava falando, né? Que eu tava foragido do país, que eu tava apagando meus vídeos porque eu tava com medo, em alguma parte eles talvez acertaram, né? Mas eu não tava, nunca estive, não estou foragido, nunca estive, porque pra ser foragido, o cara tem que conhecer um pouco da lei, né? Pra você estar foragido, o inquérito tem que ser aberto, e você tem que ter não respondido a abertura de inquérito, a chamada que o oficial de justiça ou que a própria polícia te der pra você aparecer, você estaria em lugar, Lins, né? Lugar incerto e não sabido. E eu nunca estive em lugar incerto e não sabido, sempre tive endereço, né? Sempre tive endereço, sempre tive lugar pra receber correspondência, sim, né? E nunca me afastei. Então, o Henrique Bugalho é um cara mal intencionado, mentiroso, pra você ver, ele não vai me processar por causa disso, ele é um mentiroso, ele é um safado, entendeu? Porque ele sabe que eu tô certo nessa situação. E aí, ele deu uma provocada no Paulo Graudelli esses dias, o Henrique, o Graudelli parece que faz umas charges, eu nunca vi, mas parece que ele faz umas charges lá, e posta no Facebook, e aí o Henrique Bugalho chamou, marcou um monte de gente, falou, mano, a gente tem que processar o Paulo Graudelli. Enfim, a Tabata Amaral acabou aceitando essa proposta do Henrique Bugalho, não sei se eles conversam entre si, não me estranharia se não conversassem, mas é engraçado, né? Todos esses caras que eu tô falando pra vocês são de um conjunto liberal da esquerda, né? São de uma esquerda liberal. A Tabata, ela se diz de esquerda e se diz uma grande liberal, né? É uma coisa meio partido novo, assim, meio pessoal, por um aspecto, essa coisa assim, sabe, namastê, abraça a árvore, flor na barba, aplaude o sol, ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar, essa turma, né? Das identidades, assim, as mulheres, tal, a libertação, que só cuida do gueto, não cuida do tudo, né? Tudo certo. Só que eles, sendo liberais, eles deveriam aceitar a liberdade de imprensa, a liberdade de opinião, porque isso faz parte dos valores liberais. Não é verdade? Liberais num aspecto cultural, midiático, informativo. E por que que a Tabata Amaral, então, processa o Paulo Giraldele? Ela que questionou o PDT com seu centralismo democrático, quando fecha a questão, né, na executiva nacional, por não aceitar a famosa reforma da Previdência, que a gente está vendo agora que não salvou a lavoura, não é verdade? Por que que ela fez um negócio desse? Ela que questiona não haver democracia, por que que ela tenta tolher ou tolir a frase de outra pessoa, a opinião de outra pessoa? Porque é uma menina, também, outra falsa, que, na verdade, não está a serviço dos trabalhadores. Nunca esteve. É uma menina que se acha especial demais por ter saído da favela e por ter dado muita sorte na vida, porque fala de uma maneira burra, escreve de uma maneira burra. Essa é a minha opinião sobre Tabata Amaral e parlamenta muito mal, inclusive, né, pode ser muito atuante, muito festejada, muito vislumbrada pela televisão, mas, pra mim, não sabe onde as andorias dormem, não sabe onde o galo canta, né, ou se sabe, esqueceu, né, porque legou a sua própria família, todos os seus vizinhos da Vila Missionária uma vida de merda, né, ela salvou a ela, a mãe dela, o padrasto dela, que ela chama de pai, mas por um período, porque o mercado é assim, assim, hoje você presta o serviço a ele, a mãe, o mercado dispõe de você com tranquilidade, porque você é só uma peça, e uma peça facilmente será substituída, quando necessário, né, isso ocorre com todos os trabalhadores, com parlamentares, com juízes, olha o Moura aí se ferrando, né, acontece com o Bolsonaro também, olha aí, o Bolsonaro não entregando o que deveria pro tal mercado, não é verdade? Mas aí, ao invés da gente se unir todo mundo embaixo e lutar contra a elite, a gente fica digladiando uns contra os outros, e isso é uma loucura, né, que Tabata Maral se preste ao desserviço de um peso, de um parlamento, né, de um mandato, de uma caneta, de um gabinete faustoso, né, ela parar suas atividades pra processar um youtuber, não é verdade? Isso é ridículo, isso é patético, né, dona Tabata Maral? Sai fora do partido, sai fora, vai pra um lugar, vai lá pro Luciano Huck, pro Cidadania, pro Roberto Freire, vai pra esse bando de Pelego, que você não tem nada pra fazer aqui, teu lugar é com o Paulo Leman sentada no colo dele, teu lugar é com o rapaz lá do Renova BR, você leva todo mundo do Renova BR com você, só tem vagabundo nessa porcaria de Renova BR, todos os parlamentares do Renova BR são horríveis, são péssimos, não prestam, entendeu? Eu tenho orgulho de ter passado e não ter ficado no Renova BR, vocês são uma fraude, vocês são um partido dentro de outro partido, vocês são um movimento tentando tomar partidos, tomar espaços, não pelo todo, não pela democracia ou pelo debate interno, mas sim como parasitas mesmo, vocês vão parasitando todas as instituições, tá, pra agendar o que essas instituições falam, e vocês descredibilizam todos os movimentos identitários que vocês julgam defender, você Tabatamara é uma das que faz isso, Henri Bugalha é um dos que faz isso, operando um gabinete do ódio pela esquerda, um imbecil que fica caçando pessoas menores que ele, ou até alguns maiores, porque aí ele ganha like, mas quando ele massaca um menor, é porque ele quer promover a sua própria hegemonia, só quem tá com ele que vai poder estar por ali, então todos esses caras ficam trocando likes, trocando inscritos, é sempre a mesma galera, não se comprasam, não tem que se comprasir com um negócio desse, isso é ridículo, não façam um negócio desse, não vejam esses canais, ignorem esses canais, certo, Paulo Graudeli, eu não concordo com tudo com você, mas você é um amigo, você é um cara que me defendeu, você e o tal do Cidadão X, dos canais grandes, foram os únicos que me defenderam, teve outros movimentos também que me defenderam, sou grato a eles, teve outros partidos que me defenderam, me defenderam mais do que meu próprio partido, é verdade, agradeço também o Ciro Gomes, que por alguns momentos me defendeu também, certo, mas eu tive que voltar atrás, fui o primeiro a falar tudo isso do Bolsonaro, e não quero que ele morra, quero que ele viva para sempre, preso, prisão perpétua para esse homem, entendeu, temos que discutir aí o futuro do país, porque está na mão de vagabundo, e quando tem gente de esquerda, que era para estar lutando contra esse tipo de filho da puta, não, fica operando gabinete do ódio, retrocessos contra seus pares, são ridículos, são uma vergonha, e aí um grande abacate bagulho, para vocês aí, para quem viu até o final, um abraço, até logo, tchau, tchau.